Salve galera, é Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. Galera, saiu aí a última semana, a terceira semana aí das missões, beleza? Da temporada, sexta temporada. Tem algumas coisas aqui que são bem fáceis, beleza? Achei mais fácil aí que das outras semanas. A reputação é que saiu o Cassie, o novo caçador habilidoso, jamais se separa do seu amigo Urso Balu. Beleza, ele se encontra aqui, vamos conversar com ele. Ouviu isso? É melhor ficar sempre alerta com essas criaturas por perto. Encontrou uma garota por acaso? Ela me ajudou e depois foi para a floresta de onde você saiu. Pode me ajudar a encontrá-la? Então o negócio é o seguinte, encontre a assistente do Cassie na casa na beira da floresta. Então é o seguinte, vou sair aqui do mapa para ver se vai spawnar algum mapa novo aí, beleza? Para a gente poder estar encontrando essa garota aí que ele está pedindo, beleza? Então vamos sair aqui, eu estou usando até uma moto aqui, aquela de... bem zoada. Trouxe alguns itens aí que ele vai pedir, que mandaram o print lá no grupo, beleza? Então vamos sair aqui para ver se vai spawnar um novo mapa aí. Beleza, então já apareceu aqui o evento, você descobriu que é uma casa abandonada nas proximidades. Olha lá, seis dias, casa na beira da floresta, só que é o seguinte, eu estou sem arma aqui, tá? Então deixou aqui na base aqui, vou fazer um pequeno corte aqui para eu poder buscar umas armas aqui na base, beleza? Então já volto com vocês. E galera, é o seguinte, eu vim buscar algumas armas aqui e minha base foi invadida. Levou bastante itens meus aí, pelo menos eles deixaram pegado. Depois eu vou fazer essa invasão de vingança aqui, beleza? Vou mostrar para vocês aqui o baú. Eles deixaram alguns itens aqui. Vou colocar aqui. O AVSS eles deixaram. A maleta que eu coloquei para duplicar, eles já deixaram também, beleza? Show de bola, deixaram alguns itens aqui. Depois eu faço essa invasão, deixa eu ver se tem alguns itens aqui, não. Então vou pegar algumas armas aqui, tudo bem? Então chegamos aqui no mapa, tá galera? Deixa eu matar esses zumbis que estão... Ixi, já me viram já, mano. Os zumbis fraquinhos. Esqueci de pôr modificações aqui na arma. Muito legal, né? Acho que eu já vou matar esse inchado aqui. E galera, eu peguei uma base repetida, pequena. Vocês viram o tanto de itens que eles levaram o meu? Só que eu peguei uma base... Show de bola, tá? Então vou conseguir recuperar todos os itens aí. Mano, eles abriram ainda uma parte da base que eu pensei que eles não iam conseguir entrar. Abriram os baús lá, mas só que é baú só de isca mesmo. Só de... De coisas que eu deixo aleatórias ali, quando eu venho farmar. Ah, então não levaram nada. Então é o seguinte... Não tem mais nada por aqui. Deixa eu abrir essa... Ah, pega, mano. Que susto, velho. Peraí, deixa eu encostar aqui na parede. Ixi, ela acha que ela vai acertar, ó. Lacrim... Ah, lacrimosa, mano. Não vou nem ficar me escondendo. Mas dá pra fazer esquema da parede aqui também. Opa, acertou. Já era. E ali... É o que aquilo ali? Ó, o lobo doente, mano. Deixa eu já colocar pra encher energia aqui. Caramba, mano. Ele tira... Ele tira bastante energia, hein. Deixa eu matar ele logo. Eu tenho que contar tudo para Cassie. Opa, chegou gente aqui, hein. Ei, você. Ai, caramba. Deixa eu já matar eles logo. Caramba, pior que eu tô com feijão aqui. Ó, o cara tá logo com parque flecha ali, velho. Já era também. Parque flecha novo. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver se ele vai dropar. Não dropou nada. E essa caixa aqui, a gente vai ter que ir lá, né. Na casa, voltar pra falar com ele. Não tem nada aqui. Então é o seguinte, eu vou voltar lá pra falar com ele. Pra ver o que vai acontecer, tudo bem. Bem facinho aqui. Pensei que ia ser mais difícil. Vamos voltar lá. Beleza, então. Tá, galera. Chegamos aqui. Vamos ver, conversar lá com o Cassie de novo. Pra ver o que ele vai poder falar... O que ele vai falar pra gente, né. Deixa eu entrar aqui. Cadê? Vamos ver. Olha lá. Só clicar aqui. Eu vou escolher essa varinha de pescar aqui. Beleza? O nível de reputação aumentou. Então deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que já está... Ó, vamos pegar esse aqui tudo. Show de bola. Já fui lá pras caixas de mensagens. E vai liberar... Já trouxe algumas coisas aqui. Deixa eu colocar isso. É, então... Mano, até essa maleta aqui... Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu jogar uma dessa... Depois eu jogo essa maleta aqui. Que vai ser 16 horas pra atualizar isso daqui, hein. Eu vou lá fazer a invasão. Porque eu acho que duplicou essa maleta aqui, hein. Aí quando eu fazer a invasão... Se eu tiver com 4, eu vou jogar todas aqui. Lá vale 500 pontos, mano. 500 pontos a gente vai conseguir... Bastante, hein. Mas eu vou trazer as coisas que ele está pedindo aqui. Beleza, galera? É... Pra ver aí como é que funciona... E qual vai ser a próxima missão. Pelo amor, o jogo fechou aqui. Não sei o que está acontecendo com esse jogo aqui. É... O Life After Dark eu jogo tudo em HD. Não trava, não acontece nada. E esse aqui está dando essas coisas aqui. Aproveitei e fui buscar alguns itens lá que ele está pedindo. Beleza? Já colocaram aqui. É... Pra ver aí como que aumenta a reputação. Comenta aí se está acontecendo com vocês aí também do jogo. Fica fechando aí toda hora, tá? Já coloquei aqui alguns itens. Mesmo assim eu creio que não vai ser o suficiente, ó. Beleza? É... Deixa eu colocar uma maleta aqui. Só pra ver quantos pontos ela dá. É... Bastante. Eu vou jogar essas duas... É... Vou jogar... Deixa assim por enquanto. Beleza? É só jogar uma maleta pra ver como é que funciona ali. Não vai dar pra encher todos os pontos ali. Vai ficar com 2700, 100, alguma coisa assim. E eu vou ver se você vai duplicar lá na invasão, tudo bem? Então se inscreva aí no canal. Marca as notificações aí. Deixe sua avaliação no vídeo. E eu te espero no próximo. Falou!